No Infoestudante tens acesso semestral aos inquéritos de avaliação da qualidade pedagógica, essenciais para melhorar a tua universidade. Os inquéritos são anónimos e podem ser concluídos em poucos minutos. Na Faculdade de Economia, e graças às vossas sugestões, fizemos algumas melhorias, tais como abertura do bloco de ensino no período noturno, ajustamento do volume de trabalho da unidade curricular de Direito Económico com o número de ECTS, alargamento do horário de funcionamento da biblioteca aos sábados e ainda instalação de um micro-ondas no bar da faculdade. Se tens algo a dizer, vai ao Infoestudante e ajuda-nos a construir uma UC melhor. É tua opinião, Conta.